Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo muito bem, graças a Deus! Meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, tá? É um vídeo de agradecimento a vocês, pelo carinho de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Se não fosse Ele, não teria chegado até aqui neste momento, não é verdade? Então, eu quero agradecer primeiro a Deus. E agora, meus amores, eu quero agradecer a vocês, pelo carinho de vocês, né? Por ter alcançado aí os meus mil amiguinhos, eu tô assim tão feliz, é uma gratidão enorme, tá? Porque assim, eu não tenho palavras pra agradecer a vocês, porque se não fosse vocês ter se inscrevido no meu cantinho com aquele carinho, cada comentário, meus amores, ai que felicidade, meus amores! Ali onde eu comecei com um amiguinho, com dois amiguinhos, cada amiguinho que se inscrevia no meu canal eu ficava muito, muito, muito feliz! E até hoje, meus amores, cada inscrito que se inscreve no meu canal, eu fico naquela alegria, eu fico maravilhosa com os carinhos de vocês, com, né? Tem uns aí que são os meus fãs, assim, eu amo de paixão, mora aqui dentro do meu coração, tá? Então, a palavra que eu tenho pra passar pra vocês é gratidão, meus amores! E eu também quero agradecer uma pessoa muito especial, é uma amiga minha muito querida, se não fosse ela, meus amores, eu não teria feito esse canal, foi ela que me deu essa dica bacana, né? Ela falou, Li, faz um canal, né? Uma amiga minha muito querida, ela se chama Neia, né? E a minha lindona, um beijo pra você, minha linda, porque se não fosse você, eu não teria chegado aqui, neste momento, né? Agradecendo meus amiguinhos, meus amores, foi essa maravilhosa amiga que me deu essa dica bacana de fazer o canal, né? Ali, onde eu sempre gostei de fazer receitinhas, colocar no Facebook, no story do WhatsApp Então, teve um dia que eu fiz uma receitinha e ela pegou e falou assim pra mim, Li, por que você não faz um canal, né? Aí eu peguei e falei assim, ai, eu tenho tanta vergonha e não dá certo, isso pra mim não, Neia Aí ela falou assim, você não precisa se mostrar agora, depois com o tempo você vai se acostumando e vai se aparecendo Então, meus amores, essa é minha amigona maravilhosa que me deu essa dica bacana E eu agradeço ela do fundo do meu coração Ela mora aqui, você mora aqui, viu, Neia? Eu te amo, minha linda Um beijo pra você, pro teu esposo, pro teu filhinho e pra todos aí de Juliana, ó Um beijo com todo o meu carinho pra você, viu, minha linda? Você mora aqui, viu, no meu coração Ai, meus amores Olha aqui, tô feliz da vida, o meu 1K Eu tô muito, muito, muito feliz, meus amores Ali é onde, né, quem diria, né, ter chegado aí no 1K, né, meus amores Nos meus mil amiguinhos, né, porque eu não considero vocês como meus inscritos São meus amiguinhos que eu amo, sempre estou orando pela vida de vocês, né Eu fico muito feliz Cada comentário abençoado que eu recebo, meus amores Que eu, às vezes, eu até choro de tanta emoção Porque os comentários de vocês são lindos, maravilhosos, tá? Eu tô fazendo esse agradecimento a vocês Assim, tá tudo muito simples Mas, assim, sente que é de coração, meus amores É de coração Eu não preparei nenhuma receitinha Porque não deu tempo, tá? Então, eu vim aqui falar em palavras Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, viu E é isso daí, meus amores Tô muito feliz É gratidão no meu coração Pela vida de cada um de vocês Eu tô muito feliz, meus amores Êêêêê, 1K Uhul! Muito feliz, meus amores Tô tão feliz mesmo E nós passamos aí de 1K, né? Passamos aí Eu estou com mil amiguinhos Mil e cem amiguinhos Mil e cento e pouquinho amiguinhos Passamos Não deu pra fazer a gravação antes, né? Tava corrida aqui pra mim Então, eu resolvi gravar hoje Aquela gravação Com muito carinho E eu espero que vocês gostem E eu tô toda feliz, meus amores E que venham muito e muito amiguinhos Fazer parte da minha família Que vocês vão ser sempre bem recebidos, tá? E vocês deixem seu joinha, tá? No meu vídeo Com aquele carinho Que eu fico muito agradecida E os amiguinhos que estão chegando aí agora Se inscrevam Tem essa letrinha vermelha aí Maravilhosa Escrita se inscrevam Se inscrevam no nosso cantinho, meus amores Que aqui vocês vão ser muito bem recebidos Tá bom? Eu amo cada um de vocês Quero mandar um beijo muito especial Pra uma amiga minha também Olha, eu amo essa amigona, viu, meus amores? Ela também tem um cantinho maravilhoso Essa é a nossa amiga Laiane Amaral, né? A receita da Laiane Eu amo ela, meus amores Ela faz cada receitinha top Minha amiguinha Minha lindona Um beijo pra você também, tá? E um beijo pra cada um dos meus familiares, né? Que estão aí torcendo por mim Cada dia A minha família A minha irmã A minha irmã Os meus irmãos Que estão compartilhando os meus vídeos Pra minha mãezinha 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 Um beijo pra você Pro meu esposo maravilhoso Que sempre tá me dando aquela força geral Maridinho Eu amo você também Eu tenho certeza que depois você vai ver esse vídeo Tá bom? Meu filhinho Breno Maravilhoso Um beijo pra você, meu filho E pra todos, meus amores Fica todos com Deus, tá? Tchau, tchau! Uhul!